Noite em São Paulo, o penúltimo show da turnê brasileira. Amanhã os integrantes da banda mexicana se apresentam no Rio de Janeiro, onde encerram a turnê com a gravação de um DVD ao vivo. Portões do estádio abertos, ninguém segura a emoção. É muita ansiedade. Pantenham a calma, controlem a ansiedade, não corram. E talvez seja essa paixão dos fãs que fazem as turnês do RBD no Brasil serem tão especiais para a banda. Obrigado a Deus, temos tido a sorte e a oportunidade de que a gente nos recebeu muito bem, muito bem, em todos os lugares onde temos ido. Mas de verdade que Brasil para nós é parte do nosso coração, o temos aqui. Por quê? Nós queremos muito, porque são pessoas muito entregadas, muito lindas. A lindos ingresos, a plateia também, entre as presenças. Recebido muitas cartas, muitas notícias deles. Também supimos que já estão acampando no Morumbi, no Maracanã. Então, para nós, essas são sorpresas muito grandes, porque não imaginávamos que tanto tempo antes de uma apresentação não vinha a gente já quase vivendo aí. E como explicar tanto amor? Que eu amo eles demais. O sucesso da turnê brasileira do RBD foi tão grande que eles já marcaram a volta ao país para novembro e prometem fazer shows nas cidades em que não viram o som. Com certeza eu vou vir de Bauru de novo, para estar aqui. O SBT Brasil Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL